É ilegal, só que tem muita gente que fecha os olhos na hora de comprar os produtos piratas que atraem os consumidores por serem cópias de mercadorias de marca e por serem mais baratas. O problema é que esta prática é desleal com quem trabalha dentro da legalidade. Tênis, DVDs, roupas, tudo que você quiser comprar tem no original. E digamos no paralelo também, são as réplicas, produtos piratas importados. Nome para disfarçar é o que não falta e tem gente que nem liga mesmo se é verdadeiro ou falso. A preocupação para mim é se ele é bonito, porque a durabilidade depende muito do produto e do valor. Se é um valor em conta, compensa só a beleza. Pois é, o preço é mesmo determinante. Os produtos que imitam os famosos são muito mais baratos. E isso leva muita gente boa a trocar o certo pelo duvidoso. A quantidade de consumidor que tem feito esse mercado girar é tão grande que a polícia civil deflagrou a operação falsos para combater a pirataria. Só teve um alvo nessa vez. Esse trabalho nosso, nós verificamos que nem sequer o proprietário tinha o alvará de funcionamento da loja. Então, na realidade, há uma necessidade de uma fiscalização completamente conjunta, não só da atividade policial, como também da atividade da administração, do PROCON estadual, do PROCON municipal. Então, a gente tem feito, inclusive, trabalhos em parceria no sentido do combate ao crime em espécie. Para o comércio legalizado, a concorrência dos piratas é desleal. Todas as vezes que ele compra um produto pirateado, esse produto não recolhe nenhum imposto e acaba criando uma concorrência desleal em relação às empresas que estão estabelecidas, produzem emprego e pagam seus impostos. Entre os consumidores, pelo menos na frente da câmera, comprar piratas nem pensar. Mas como saber? Já do lado de quem é especialista em coibir estes crimes, a dica é começar desconfiando. A primeira atitude que tem do consumidor é com relação ao preço. Não se deve jamais confiar. E se realmente pegar no material, ele vai sentir que a qualidade é completamente diferente de uma marca original. Isso aí é percebível. Então, o consumidor tem que ficar atento com relação a isso.